O nome peixe pescador engloba diversas espécies, todas parecem diferentes, todas parecem meio esquisitas e nenhuma delas tem a aparência muito lasciva, na verdade a aparência do peixe pescador é tão ameaçadora que não parece que algo deveria se aproximar deles e se você for uma presa, isso é um bom aviso o nome deles vem da longa antena do sal presente em sua cabeça esse predador talentoso usa esta antena como isca para atrair outros animais as presas interessadas ficam fascinadas e então, tornam-se o almoço mas quando se trata de comportamento sedutor, a fêmea do peixe pescador usa um tipo bem diferente de isca para atrair os machos impotente diante de seu encanto, o macho dá a ela tudo o que ele tem e dizemos isso literalmente os machos de peixe pescador são pequenos e começam a procurar por uma fêmea logo depois de nascer eles usam um órgão especializado na frente da cabeça para procurar indícios de seus feromônios quando ele encontra uma fêmea, ele a morde e não solta mais nunca as enzimas em sua boca fundem o corpo dele com o dela e em algumas semanas, ele se desfaz deixando para trás apenas um par de testículos ele deu a ela tudo o que possuía frequentemente até seus olhos desaparecem enquanto isso, sempre que a fêmea sente-se lasciva ela pode acasalar com os testículos fundidos ao seu corpo por mais incrível e bizarro que pareça neste ritual de acasalamento uma coisa fica muito clara o amor é certo